Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bianca do canal Para Falar de Pele e hoje eu vou compartilhar um pouquinho pra vocês sobre o meu primeiro mês de tratamento da alopecia androgenética. E antes de começar o vídeo, já quero pedir que você se inscreva no meu canal, se você ainda não for inscrito, me ajude a bater a meta de 500 seguidores até setembro, faltam só 50, rapidinho a gente chega lá, uma semana e meia mais ou menos, dá pra chegar. E já deixa também o seu joinha, porque isso me ajuda bastante a divulgar o meu vídeo, isso faz com que o YouTube entregue o meu vídeo pra mais pessoas e assim o meu canal fica mais conhecido. Então vamos lá, essa semana fez um mês que eu comecei o meu tratamento de alopecia, eu já fiz um vídeo aqui contando pra vocês um pouquinho de como eu descobri, e eu vou deixar linkado aqui em cima, e eu resolvi fazer um update pra vocês saberem como está sendo o meu tratamento e se eu já tive algum resultado. Eu nunca me cansar de falar que é fundamental você procurar um dermatologista, porque o YouTube é ótimo, a internet é ótima, traz muito conhecimento sobre diversos assuntos, mas nada substitui uma consulta pessoalmente com o seu dermatologista, é só ele que vai conseguir enxergar de verdade o que é a sua pele, ou nesse caso o que o seu cabelo precisa. Especialmente a gente falando de uma doença que é a alopecia, então não dá pra gente tratar isso só vendo o que uma outra pessoa usa. É muito importante consultar o dermatologista. Como eu já falei no meu outro vídeo, eu estou usando três medicamentos. Eu estou tomando um suplemento vitamínico, eu estou tomando finasterida, e faço uso de um tônico capilar. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre essas medicações. A finasterida é um medicamento antiandrógeno, o que isso significa? Os medicamentos antiandrógenos, eles são responsáveis por inibir a produção de uma enzima que vai transformar o testosterona, o hormônio masculino, em DHT, que é o de hidrotestosterona, acho que é assim que fala. E esse DHT que é o responsável pela queda capilar. O antiandrógeno, então, ele vai inibir essa produção e vai diminuir a queda capilar. A finasterida é controversa porque há estudos que falam, médicos que falam que ela não deve ser usada por mulheres, a não ser que a mulher não esteja no seu período fértil. E a finasterida tem diversos efeitos colaterais, e você não pode engravidar usando a finasterida de maneira alguma, porque isso pode trazer danos seríssimos ao feto, e em homens ela causa impotência sexual, e vários outros efeitos colaterais bem sérios. Por isso que a finasterida, ela só pode ser comprada com indicação médica. A minha médica me indicou, nós conversamos, e decidimos iniciar com o uso da finasterida. Eu vou usar inicialmente a finasterida por quatro meses, o meu tratamento vai durar quatro meses, e eu vou voltar na dermatologista, e eu não sei se eu vou continuar a finasterida, porque é um medicamento que há possíveis riscos, né? Tem gente que tem estudos que afirmam que não, tem estudos que afirmam que sim, mas eu não sei se eu fico assim tão segura de usar, por isso eu vou usar inicialmente só por esses quatro meses, e depois eu vou conversar muito bem com a minha dermatologista e com outros médicos. Além da finasterida, eu também faço uso de um complexo vitamínico, que a dermatologista indicou, e o que eu queria falar sobre as vitaminas. Muita gente toma vitamina para o cabelo, e isso é bem legal, ajuda o cabelo a crescer mais forte, crescer até mais rápido, e existem diversas vitaminas para cabelos no mercado. Você pode só tomar um complexo vitamínico, desses que são vendidos na farmácia, não específicos para o cabelo, né? O que eu queria falar sobre as vitaminas, é em relação ao tratamento para a calvície. Elas sozinhas, pelo que eu andei pesquisando, as vitaminas sozinhas não dão conta de tratar a calvície. Então, elas sempre são usadas como auxiliares no tratamento, com uma medicação mais forte. No meu caso, eu uso a finasterida, e complemento com o complexo vitamínico e o tônico. Sobre o tônico, esse é o meu tônico, ele é manipulado, assim como a finasterida, e ele tem verbas, verbas nol, minoxidil, e outros componentes que eu não sei ler. Também foi indicação da dermatologista, claro, e eu uso ele à noite. Vou falar um pouquinho sobre o uso do tônico, porque muita gente veio falar para mim que tem usado tônico capilar também, e deixa o cabelo muito duro, então não consegue usar. Então, vou falar o que foi o melhor para mim. A minha dermatologista não especificou o período que eu deveria usar, de tarde, de noite, enfim, só deveria ser usado diariamente, e não necessariamente precisaria ter lavado o cabelo naquele dia. Então, como eu faço? Eu prefiro aplicar, já apliquei de manhã também, mas eu não gostei, eu prefiro aplicar antes de dormir, eu aplico em todo o couro cabeludo, nas áreas principais de queda, que é essa linha aqui, e aqui do lado que eu sinto que tem bastante buraco, então eu aplico principalmente nessas áreas, e eu vou dormir. E de manhã, se eu vejo que o cabelo está muito duro, dependendo da quantidade de produto que eu passei, às vezes não fica, mas quando eu acho que o cabelo está bem duro, eu não acho que ele deixa o cabelo oleoso, eu vou diferenciar, eu acho que ele deixa o cabelo duro, uma sensação esquisita, de ver ele ficar meio grudento, assim. Então, eu penteio bastante, especialmente nessa área, para meio que tirar o excesso, e se necessário, eu aplico um shampoo a seco, para dar uma disfarçada aí, quando eu não vou lavar o cabelo de manhã. Eu acho que esse é o resultado que está dando melhor, porque eu não quero deixar de exaltônico, é claro, mas ele realmente deixa o cabelo bem num bad hair day. O que eu faço também, em relação ao uso do tônico, eu faço bastante penteadinho, tipo, coloco presilinhas, porque é mais, principalmente, essa área aqui, que fica bem dura, então eu prendo presilinhas assim, ou eu amarro, faço rabo de cavalo com chuchinhas diferentes, eu faço bastante coisa desse tipo, para dar uma disfarçada, porque assim eu consigo usar o produto, e não parecer que eu estou fazendo um tratamento capilar. Sobre os resultados, em primeiro lugar, um mês, é muito pouco para a gente ter um resultado, de cabelo. E a médica deixou bem claro que antes de pelo menos dois meses, eu não ia conseguir ver resultados tão significativos, mas eu vou falar para vocês, eu já vi uma diferença. Eu vou colocar para vocês uma comparação do primeiro mês, e desse mês, para vocês verem como está. Nessa região aqui, eu não vi muita diferença, mas principalmente, os fiozinhos novos, eu vejo que estão nascendo bastante. Aqui em cima, tem esse monte de cabelinho aqui, que eu não consigo disfarçar de jeito nenhum, mas, né, a gente dá uma... O cabelo está crescendo, eu estou fazendo um tratamento, e isso vai ser muito bom, então eu deixo o cabelinho aqui. Olha, fica essa coisinha feia, essa mini franjinha aqui, mas tudo bem, porque são cabelos novos, eles são muito bem-vindos, inclusive, amo vocês, queridos. Mas aqui, principalmente, tem muito cabelinho novo, muito mesmo, mas assim, realmente, não foram resultados tão significativos, mas por um mês, eu nem esperava, foi um milagre, eu estava bem ciente, de que não haveria tantos resultados assim. Mas eu estou feliz com os resultados por enquanto, né, eu estou aguardando para ver as melhoras significativas, eu não estou tendo tantos problemas assim com a finasterida, não estou tendo muitos efeitos colaterais. Sobre o uso da finasterida, é importante falar mais uma vez, que nas mulheres, principalmente, os efeitos colaterais podem não ser notados no momento, mas posteriormente, especialmente durante gravid... especialmente em relação à gravidez, e como eu pretendo ter filhos, eu fico, assim, um pouco receosa sobre o uso da finasterida. Então, eu vou usar por enquanto, mas assim, porque foi indicação médica, porque nós tivemos uma boa conversa, e é isso. Não indico jamais que você tome qualquer medicação sem autorização do seu médico, sem indicação do seu médico, isso é inconcebível. Esse foi o meu primeiro mês de tratamento da alopecia androgenética, e espero que isso possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês conhecem alguém que esse vídeo pode ajudar, compartilhe, por favor, porque isso me ajuda bastante. E deixa o seu joinha aqui. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal para ajudar a bater minha meta. E daqui a um mês, eu volto para mostrar um pouquinho sobre o meu segundo mês de tratamento. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.